Abertura Abertura Esse é o segundo evento Segundo Gascafolia, a cada ano nós temos um número maior de participantes e a importância é porque a gente proporciona diversão, alegria para as pessoas e junto vem geração de emprego e renda. Quem anda nas avenidas percebe o tanto de bares e barracas que estão repletos. As nossas pousadas e hotéis também não têm vaga e além disso, o que vem junto com o vínculo que a cidade acaba tendo com essas pessoas bonitas, bordeiras, que vêm para cá e consequentemente divulgam a nossa cidade. Então assim, é uma coisa que ganha todo mundo. A CIDADE NO BRASIL Parabéns à organização, muito boa. Essa gente, ontem eu não tive a oportunidade de estar aqui, mas hoje estou aproveitando ao máximo, estou vendo que a festa está bonita. Espero que o próximo ano esteja melhor ainda e com certeza vou estar aqui, vai ter certeza. Parabéns, que essa folia é uma organização muito boa, todo mundo gostando. Abadados e lotados, primeiramente falar isso, primeira vez, abadados e lotados. Muito organizado, a Micareta, super lotação e a família de Cascavel participando. E todo mundo interagindo com a gente. Eu me sinto realmente honrado de fazer parte dessa festa. O nosso segundo ano aqui no Cascafolia, graças a Deus. Um grande evento e um dia muito especial para a gente, porque a gente vai gravar o nosso DVD elétrico. Eu estou muito feliz, eu quero lhe agradecer. Rossi e Rô por estar aqui fazendo essa cobertura. A gente vai gravar o nosso DVD elétrico aqui. Agradecer o Marquinhos, ó. Esse que é o todo poderoso, Marquinhos de Aldissan, moral. Agradecer o Marquinhos de Aldo, Marquinhos de Aldo, Marquinhos de Aldo. Um evento como esse, cara, é muito arriscado. É um risco muito grande. Mas quando existem pessoas competentes por trás de um evento dessa grandiosidade, eu acho que tudo funciona. E são pessoas que trabalham sempre da maneira correta. Então, por isso que não só o evento Cascafolia aconteceu, como aconteceu com grande sucesso. E quando o resultado é dessa forma e a gente participa, é muito gratificante. E a gente agradece demais a todos que curtiram, que compraram o seu abadá, que vibraram. E a todos, no contexto geral, que participaram de alguma forma para o sucesso do Cascafolia. Agradecer o Marquinhos de Aldo, Marquinhos de Aldo, Marquinhos de Aldo. Você que não veio hoje, vem a sábado ou vem a domingo, tem uma festa para dançar, se divertir, perfeita. Vem aproveitar essa festa. O Cascafolia já virou tradição. Com certeza. Ano que vem nós estamos aqui de novo. Perfeito. Eu, particularmente, não vi uma micareta igual a essa, muito divertida, muita gente. Eu estou adorando, estou achando um alto astral, muita gente, muito divertida. Estou achando excelente. Ela chegou sozinha no forró, tanta gente vai dançar, ela ficou dançando só. Ela chegou sozinha no forró, tanta gente vai dançar, ela ficou dançando só. E aí! Ela subia na cadeia, com uma cerebra em cozinha, recabrando, recabrando, recabrando. E passando uma calcinha. Ela subia na cadeia, com uma cerebra em cozinha, recabrando, recabrando. E aí, Cascafolia! Graças a Deus, temos aqui fruto de muito trabalho, temos aqui fruto de muita dedicação nesse evento. Superamos nossas expectativas, vendemos todos os nossos abadás. Temos um público de 15 a 20 mil pessoas na pipoca. E é graças a parceiros como o Agostinho, que está aqui com a gente, conseguimos realizar, temos a credibilidade de realizar um evento desta magnitude. E agora, Agostinho, fala pra gente como é estar participando de um evento como esse, poder estar representando, patrocinando, ajudando a promover um evento tão importante como o Cascafolia. Pra nós é um prazer enorme, inclusive é o segundo ano que a gente participa. E se Deus nos ajudar, não vamos perder nenhum. Porque pegou realmente, já falei outras vezes, está no calendário de Cascavel. Esse evento tem que ficar por eles ou por qualquer outro. Um evento pra cidade de Cascavel. Parabéns aqui, Marquinhos e toda a sua equipe por esse grande evento aqui. Pra mim é um prazer enorme estar fazendo parte desse evento. Marquinhos, já passou por aqui, garota safada, safadão, bala chique e agora de camaleão. Como foi traz essas grandes atrações aqui, as ruas de Cascavel? Rapaz, graças ao povo de Cascavel que pediu. Então estamos aqui trazendo essas bandas. Temos ainda aqui a gravação do DVD do Corre Quebra. Então, ou seja, todas as bandas vêm, tocam realmente de corpo e alma. Porque a cidade recebe o povo com o calor que realmente tem. Então é isso aí. O sucesso da nossa micareta a gente deve ao povo de Cascavel. Obrigado povo de Cascavel pela hospitalidade por ter recebido Cascafolia por mais um ano. E a gente se encontra ano que vem. O sucesso da nossa micareta a gente deve ao povo de Cascavel. E pra você que quer conferir alguns dos nossos programas anteriores, se liga no nosso Facebook, é RossenrolTVD. Lá também serve pra você mandar aquela dica, aquela sugestão, pro Rossenrol ficar cada vez mais a sua cara. E forrozeiro que é forrozeiro, você já sabe. Se liga nesse nosso Rossenrol. Hoje eu queria mandar um beijo especial pra minha mãe, ela que fez aniversário segunda-feira. Queria dizer pra ela, dona Elze Feijó, que você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu te amo demais. E aquele abraço pro Jonathan, o homem do sapato. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima quarta. Fui. Falta em mim, acho que houver, me olhe na alma, tudo que se foi voltou. Sim! Atrás de cada coração sofrido, tem a fonte do verdadeiro amor. Tentei, tenho outros braços sufocar minha dor, sem saída, sem você, eu sou assim, incompleto.